Bom dia, bom dia, IDP, informações da pesca aqui na Barra da Lagoa, aqui é a manga, né, da rede, Becharada, o centro da rede aí tá lá fora ainda, o ouro do peixe tá bonito, aí tem a comitiva aí do governador Jorginho Melo, daí de Santa Catarina, o prefeito Orpaz, o secretário da pesca estadual também da executiva, o nosso amigo aí, Iago Frigo, também está presente, e a coisa tá bonita, levaram sorte aí, gostar aqui, tem esse lance bonito aí, ok, e aqui acabamos de cercar aqui com a segunda rede, né, que é muito peixe na primeira, e aí, toma aí, a coisa tá bonita, tá, tá bonita, vamos dar aí uma peixada aí, ó, coisa mais linda aí, ok, um abraço a todos aí, informações da pesca direta aqui na Barra da Lagoa, ok, 22 aí de maio de 2022 aí, são 8 horas e 30 minutos da manhã, ok, câmbio.